Uma saudação na alegria de viver para você. Quantas vezes conversamos com alguém que não nos escuta de verdade, não há qualidade na atenção, não há diálogo e nem a conversa é produtiva. Mas nem por isso nós o abominamos, nem por isso nós o rejeitamos, continuamos à procura de valorização e dando valor. Assim também é a oração. Orar é conversar, é falar com Deus, pensando sinceramente naquilo que se diz. E Ele sempre nos ouvirá. Ora, por que não crer no poder da oração? Desse diálogo profundo, dessa conversa com o Criador, mas uma oração na ação, uma oração no trabalho, uma oração na questão pessoal, se você precisa de algo para si, no seu corpo, na sua vida, na sua família, na sua empresa. Oração no caminho com verdade e vida. E assim nós estaremos estabelecendo sempre um diálogo com o Criador, que é a oração verdadeira. Levando o bem para os outros, para todos aqueles a quem nós nos encontrarmos. Na alegria de viver, tudo de bom para você. Procure estabelecer esse diálogo com Deus, com o Criador, uma oração profunda no dia de hoje. Procure estabelecer esse diálogo com Deus,